O Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, lançado ontem pela Secretária da Saúde, Deputada Federal Carmes Anoto, tem metas consideradas ousadas a médio e longo prazo, mas tem méritos realmente incontáveis. O primeiro deles é o fato de que o governador Jorginho Melo está cumprindo promessa de campanha eleitoral aqui em Santa Catarina, assunto também que foi prioridade entre vários candidatos ao governo. E a equipe da Secretaria Estadual da Saúde agiu com rapidez nos levantamentos de dados e nos contatos com as Secretarias Municipais da Saúde e também da rede hospitalar para a elaboração desse programa realmente importante. O projeto vai priorizar cirurgias de pacientes com câncer e com problemas ortopédicos, principalmente. A secretária Carmes Anoto revelou alguns dados considerados impactantes. Por exemplo, o CEPOM, Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis, realiza cirurgias de câncer no prazo de 23 dias. Já o Hospital Marieta, com de abonozio de Itajaí, que é do Estado, leva mais de quatro longos e penosos meses para fazer a mesma cirurgia. A ordem agora é garantir atendimento no máximo de 60 dias. E para as consultas, o prazo máximo será para viabilização de 30 dias. Outra orientação importante da secretária, o CEPOM, que tem o mais alto padrão médico e científico no tratamento de câncer aqui em Santa Catarina, além de agilidade nas cirurgias, deverá compartilhar os procedimentos com as demais instituições hospitalares do Estado. As primeiras medidas começam a ser implementadas amanhã e, especialmente, a partir de hoje, quando vai haver uma reunião da Câmara Técnica da Saúde com a presença de representantes dos municípios. Na área da ortopedia, há outro problema delicado. Com um absurdo número de acidentes com veículos e motos e outros, milhares de cirurgias são suspensas nos hospitais para atendimento dos acidentados com problemas ortopédicos, principalmente. Outra constatação, há hospitais no Estado que têm todas as condições para a realização de cirurgias ortopédicas, mas as tabelas pagas não estão compensando. Resultado, a secretária Carmen Zanotto vai à Brasília para pedir a habilitação desses hospitais com tabelas mais atualizadas. Outro problema depende da população. O índice de não comparecimento nas cirurgias agendadas é considerado espantoso, mais de 33%. Esta irresponsabilidade de muitos pacientes também acaba travando o andamento das filas, pois impede a chamada daqueles casos considerados mais urgentes. Agradecimentos pelo prestígio da audiência. Um grande abraço a todos e até amanhã.